E olha que pergunta agora no Itamar respondem, é o Marcelo Henrique, ele quer comprar um Gol 2009, ele tem 3 mil reais de entrada, uma excelente entrada para um carro novo e ele quer saber, Itamar, quero fazer um plano em 48 vezes, quais os documentos que eu tenho que apresentar para comprar esse carro e se é rápido a aprovação de crédito. Olha só, Marcelo, aqui na Auto 7 Cresce eu garanto para você, o financiamento é aprovado rapidamente, em apenas 15, 20 minutos. Os documentos que eu preciso que você apresente para mim aqui na loja é o CPF, o RG, seu comprovante de endereço, a sua carteira de habilitação, se você trabalha registrado, o seu holerite e a carteira de trabalho, se você é autônomo, basta seus documentos pessoais e aqui o seu financiamento é aprovado na hora. Valeu! Você acompanhou o quadro e tem alguma dúvida? Pode mandar sua pergunta agora, atendimento.com.br, respondo para você na hora. Vamos lá, vamos falar de carro, está na hora de você comprar o seu carro novo e olha só, aqui ó, Siena EL 2013, olha que carro bonito, excelente porta-malas, olha que sensacional esse carro e a condição para você comprar é melhor ainda, apenas R$ 2.000 de entrada, R$ 2.000 de entrada e a parcela R$ 599, isso mesmo, as quatro primeiras parcelas R$ 599 e você só paga metade e você começa a pagar a partir de junho, é fácil, é aqui, é na Auto 7 Class? Então anote o telefone 15-3412-2222, pode ligar agora, os vendedores estão aqui aguardando a sua ligação para montar a sua proposta ou a sua mensagem, pode mandar a sua mensagem no WhatsApp. Itamar, gostei da oferta, vamos lá, o WhatsApp é 15-991-75-4943. Vamos lá para outro carro agora, Reinaldo, EcoSport SE 2015 1.6, baixa quilometragem, único dono, completíssimo, completíssimo EcoSport, ano 2015, rodas de liga leve, você que está acompanhando, quer trocar o seu carro? Está na hora? Vamos lá, venha para a Auto 7 Class, a melhor avaliação do seu carro na troca, a melhor avaliação da sua moto e a oportunidade de você comprar a sua EcoSport está aqui, vamos lá? Então vamos lá, outro carro agora, Palio ELX 2010, olha o Reinaldo, está chegando, hein? Palio ELX 2010, este carro tem direção hidráulica, vidros e travas elétricas, desembaçador e limpador traseiro, motor 1.4, isso mesmo, motor 1.4, está na campanha Auto 7 Class, entrada R$ 2.000, as quatro primeiras parcelas R$ 599,00 e a Auto 7 Class paga a metade para você e você vai começar a pagar a partir de junho. Então vamos lá, estamos em abril, é muito fácil em junho, R$ 599,00 você só paga a metade, é só aqui, é na Auto 7 Class. Outro carro também, linha Volkswagen, é o UP 2015, motor 1.0 flex, baixa quilometragem, único dono e vou facilitar, vou deixar bem fácil para você comprar este carro, super novo, entrada de R$ 2.000,00, você pode parcelar a entrada no cartão de crédito em 4, 5 vezes e olha só, e olha só, R$ 599,00 e a Auto 7 Class paga a metade para você e você vai começar a pagar a só partir de junho, as quatro primeiras parcelas R$ 599,00, UP 2015 na garagem. Vamos lá, do lado, hein? Celta LT 2014, motor 1.0, esse carro tem ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, completíssimo Celta LT 2014 e a entrada desse carro é R$ 2.000,00, apenas R$ 2.000,00, as quatro primeiras parcelas R$ 599,00, a Auto 7 Class paga a metade para você e você só vai começar a pagar a partir de junho. É fácil? Muito fácil! Então vamos lá, 15, 3412-2222, WhatsApp, Itamar, vamos lá, pode mandar sua mensagem agora, 15,991-75-4943. Então vamos aproveitar, olha só, Volkswagen também, Volkswagen Gol, geração 6, 2013, motor 1.0 e está na campanha da Auto 7 Class, apenas R$ 2.000,00 de entrada, Pode parcelar a entrada em 4 ou 5 vezes no cartão de crédito. As quatro primeiras parcelas, R$ 599. A Auto 7 Class paga a metade para você e você vai começar a pagar só a partir de junho. Então vamos aproveitar? Vamos lá. Vamos ligar agora, montar a sua proposta. Você sabe que aqui é muito fácil, né? É muito fácil você comprar o seu carro novo. Não precisa nenhuma comprovação de renda, é isso mesmo. Crédito aprovado apenas com seus documentos pessoais. CNH, comprovante de endereço, ou CPF RG, comprovante de endereço. Vamos lá? Mais carro agora, mais carro agora. Olha só, hein? Carrão, agora é carrão. Carrão, hein? Corolla XEI 2009, câmbio automático, rodas de liga leve, bancos de couro, ar-condicionado. Completíssimo, completíssimo. Preço da semana R$ 43.900. Você que está acompanhando o programa Pense Alto, gostou do Corolla? Ligue agora na Auto 7 Class, tem desconto para você. Olha o telefone aí, é só ligar, é só ligar. Mais um carro da campanha aqui, né, Rinaldo? É o Clio Hatch 2013, motor 1.0, quatro portas, desembaçador e limpador traseiro. Carro super novo, baixa quilometragem, super econômico. A entrada desse carro é R$ 2.000, apenas R$ 2.000 de entrada. E olha só, quatro primeiras parcelas, quatro primeiras parcelas, R$ 599. E a Auto 7 Class paga a metade para você. E isso você só vai começar a pagar a partir de junho. Fácil? Muito fácil. Então liga agora, monte a sua proposta. É isso mesmo, 1534122222. Muito mais no site para você. Acesse autosetclass.com.br. São mais de 500 ofertas. São quatro vendedores web para dar o melhor atendimento a você. Você também pode montar a sua proposta, né? Monte a sua proposta pelo site, preencha os dados no campo ficha de cadastro. A Auto 7 Class fica no coração de Sorocaba. Rua 7 de setembro, número 328. Auto 7 Class, aqui é a sua garantia de um bom negócio.